É hora de morfar! DRAGONSOR! DRAGONSOR! Lui, como você se sente por falhar miseravelmente na TW deste final de semana, no último dia 20 deste domingo, contra o clã Biohazard? Então, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu queria dizer que eu me sinto muito reconhecida, sabe? Eu fico feliz de ter o meu trabalho reconhecido, porque eu lutei muito, durante muitos anos, para conseguir falhar miseravelmente no nível que eu estou hoje. Então, assim, quando uma pessoa te reconhece e expõe isso para outras pessoas, é muito bom. É uma felicidade que, assim, eu não estou cabendo dentro de mim, sabe? Estou muito feliz mesmo. É, nós vimos nessa última guerra, até porque houve um vídeo do nosso inimigo, que eu não prefiro citar o nome, eu prefiro que o nome passe despercebido, que ele fala em muitas vezes que você está falhando miseravelmente, nossa, a Boo está falhando miseravelmente. E eu gostaria de saber se você considera que esse seu desempenho, de alguma forma, impactou na derrota da New Age nessa TW que teve. Olha, eu acho que impactou sim, sabe? E eu fico muito feliz por isso, mas não é isso que eu quero. Eu quero que impacte mais ainda, que a gente consiga perder a guerra, assim, em sequências, sabe? Perder várias guerras, que a New Age perca a guerra não em, sei lá, 40 minutos, pelo amor de Deus, 40 minutos é uma guerra muito boa. Eu quero que a New Age perca a TW em um rush, sabe? É isso, eu estou lutando pra isso, eu estou lutando pra falhar o nível em que a New Age perca a guerra em um rush, sei lá, sabe? Bem humilhantemente mesmo, sabe? Que as pessoas comecem a cogitar a possibilidade da New Age estar fechando. É pra isso que eu estou lutando. Muito bom, eu acho esse objetivo muito legal. A sua falha realmente é muito boa. Espero que você consiga alcançar, né? É importante. É, e eu gostaria de citar também... Estamos lutando pra isso. Isso, sempre. Eu gostaria de citar, pra quem não sabe, né? Eu te conheço desde 2011, nós éramos noob na época, éramos o mesmo clã, um clãzinho bem fraquinho nosso. E eu parei de jogar em 2013, voltei agora em 2016. E durante esse tempo todo, se não estou equivocado, você esteve jogando. E mesmo assim, você falha miseravelmente até hoje. Eu gostaria que você nos dissesse melhor, se você costuma falhar apenas em TW, ou se acontece em outros eventos também, como DW, Arena, entre outros. Porque seu desempenho falhando é excepcional. Então, você consegue utilizá-lo em outros eventos do PW, além da TW? Então, esse ponto, né, que a gente se conhecia, como você se bem lembra, eu falhava pouco nessa época. Eu não tinha o costume de falhar muito, né? E eu fui evoluindo, evoluindo, sim. Eu participo de outros eventos também. Eu participo de falhas em PVPs, de falhas em DWs. Eu gosto muito de falhar na arena, que é onde eu estou falhando assim mais. Mas, desde que eu coloquei na cabeça, que eu pensei assim comigo mesmo, eu falei, vou começar a falhar. Eu comecei a pensar, falei, onde é o meu objetivo de falha? E aí eu falei, hum, na TW. Aí eu falei assim, é lá que eu quero chegar. E ver que eu estou chegando num nível de falha muito grande na TW, é muito gratificante, sabe? Mas eu participo sim de outros eventos, mas a TW é o meu foco principal. É importante que você citou que você evoluiu, né? Realmente eu vejo isso, eu vejo uma grande evolução. E eu gostaria de saber, assim, como você conseguiu atingir esse nível de falha? Como aprimorar? Como chegar a um nível tão avançado que nem o seu? Eu gostaria que você desse dicas para o pessoal de casa que quer. Tenho certeza que muitas pessoas de casa querem chegar ao mesmo nível que você. Você já consegue transmitir isso para os players da PT, da Penelinha. Consegue transmitir isso para os players da New Age. Gostaria que você transmitisse agora para todos que estiveram assistindo a gente. Como evoluir ao falhar miseravelmente? Primeiro, quem está começando nessa vida de falha tem a mesma coisa. É demorado. Você tem que evoluir muito na falha para você chegar no nível que eu estou hoje. Você começa... Depende da sua classe, né? Cara, eu jogo GP, por exemplo. Eu comecei... Não, bufando meu PT, sabe? Você começa devagar. Tem que ser light. Tem que ser... A evolução tem que ser aos pouquinhos. Você tem que subir um degrau de cada vez. Você não bufa. Você não dá um dano. Você começa a não... Se você for um WB no tankar, olha, já está ótimo. Sabe? Você vai evoluindo devagarzinho. Você vai subindo um degrauzinho de cada vez nessa escada de falha. E quando você chegar lá em cima, você pode ter certeza que você vai olhar para trás todas as suas falhas. Você vai se lembrar de uma por uma. E você vai ficar muito, muito feliz. Pensar, caramba, eu falhei tudo isso. Eu cheguei aqui em cima. E é muito bom. Você vê as suas falhas todas lá embaixo, se juntando para te subir, sabe? Num nível de falha miserável muito grande. Nossa, é muito bom, é muito bom. Mas tem que ter persistência. Não é fácil falhar. Não é fácil você ouvir críticas de pessoas que falham mais que você. Sabe? Você chega e falha um pouquinho. Aí uma pessoa que já está falhando há muito tempo, chega e fala. Nossa, você está falhando meio merda. Sabe? Você tem que ter... Você tem que ter um pensamento e falar. Eu vou conseguir. E persistir nessa falha. E você chega lá. Muito bom, muito bom. Só vou pedir para a produção pegar e censurar você falando merda aí. Porque realmente... Não tem problema, não tem problema. A produção depois é jeito disso daí. Mas eu queria continuar perguntando... Assim, nós vimos nesse vídeo da TW, né? Do último domingo, dia 20. 20 de janeiro de 2019. Que você tinha ali um stalker, né? Podemos dizer assim. Ficou grudado em você o tempo todo. E uma pessoa com grande potencial. Uma pessoa muito forte. Que consegue fazer a sua falha ser maior ainda do que já é. Do que você evoluiu todo esse tempo. E em um certo momento, ele pega e troca você por outro player da PT, Paulo Rangers. Que é o Ranger Red. Eu gostaria de saber se você se sentiu traída. Se você se sentiu incomodada ao ele pegar, trocar o seu TG para o TG do Red. E depois voltar para você, assim. Como você se sentiu nessa situação tendo alguém tão forte grudado em você. E essa pessoa forte que você tanto admira pegar e te largar por um certo tempo. Como você se sente com isso? Olha, Filipe. Eu fiquei muito triste. Fiquei muito triste porque eu passei muitos anos evoluindo o meu nível de falha. Para conseguir chegar num nível em que a pessoa me ajudasse a falhar também. Sabe? E aí quando essa pessoa deixou de me ajudar e foi ajudar outra pessoa a falhar. Eu fiquei completamente esnorteada. Eu não sabia o que fazer. Eu não sabia onde falhar. Sabe? Eu comecei... Eu cheguei num ponto que eu comecei a ajudar no AJ. Eu fiquei muito, muito triste mesmo. Apesar dele ter pulado no Red, né? Que é uma pessoa que eu já estou treinando. Ele já está ingratinhando nesse nível de falha aí comigo. Sabe? Por um lado foi ruim. Mas por outro lado foi bom. Porque era o Red ali que estava falhando junto comigo. Mas eu sou aquele tipo de pessoa que é exclusividade, sabe? Que quer falhar e que é a pessoa no meu cabanque ali. Me ajudando a falhar. Aí quando ele pulou, foi assim... O meu mundo caiu. Ah, sim. Eu imagino. Blue, muito obrigado. Eu queria propor, assim, para finalizar, um ping pong com você. Vamos lá? Vamos. Nossa, ótimo. Então, vamos começar com um sonho. Nossa, qual era o meu sonho mesmo? Parando, eu estou falhando até nisso. Ah, que a Level Up reconheça a minha falha. É para mim, sabe? Conhecer todo mundo ali e falar Nossa, você é a Blue e você é aquela que falha todos os dias. Esse é o meu sonho. Um medo. Parar de falhar, com certeza. Uma cor? Vermelho. Ué, você é a Ranger Blue e aí se o Nick é Blue e você quer ser vermelho? Está falhando até nisso agora? É, eu falhei até nisso. Grande potencial, grande potencial. Uma virtude. A falha. Um livro? Um livro meu, né? Porque, para quem não sabe, eu vou lançar o livro dia 27 agora. Dia 27, ele vai estar em todas as livrarias desse país. E nele eu ensino cada detalhezinho de como... De experiência própria mesmo, né? De como eu cheguei nesse nível de falha, de como você pode acabar no mesmo nível que eu, né? É basicamente um livro de tutorial. Lá tem passo a passo de como você falha miserávelmente todos os dias. Como você consegue falhar, assim, todos os dias. Sabe? Com certeza, quem lê esse livro vai sair um falhador, né? Miserável, oficial, né? Treinado por mim. Lá, tipo... Você com certeza vai chegar num nível de falha muito grande depois de ler esse livro. E assim, ele está disponível para o e-book também. O Felipe com certeza vai deixar o link aqui, né? Sim, claro. No vídeo. Então, ele vai deixar o link aqui para vocês comprarem e tudo mais. E... É isso, né? Compre o meu livro e vocês vão realmente gostar muito dele. Pessoal, essa foi a Bluey. Lembrando, EP do Lynx. Pertencente ao Clã do Age. E uma falhadora mestre. Ela falha demais. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que ela tenha contribuído um pouco com a força que vocês podem vir a falhar daqui. em diante. Mas lembrando, não tenham uma falha simples. Tenham uma falha miserável. Agora, nós teremos algumas dedicatórias aí. Do pessoal que aprendeu demais com a Bluey a falhar aqui no Clã do Age. Então, muito obrigado. Até a próxima, galera. E fiquem aí com as dedicatórias. Valeu. Tchau, tchau. Eu sou a Kai na Piada do Servidor e falhei miseravelmente na minha missão. Eu sou o Megazord e estou falhando miseravelmente na minha função. Eu sou o Zonesse e estou falhando miseravelmente na minha função. Eu sou o Nutella e estou falhando miseravelmente na minha missão. Eu sou o Aniki e estou falhando miseravelmente. Meu nome é o William e eu falhei miseravelmente. Eu sou o Sniper e falei miseravelmente na minha função. Meu nome é Kisuko e falhei miseravelmente. Eu sou o Gal e eu falho miseravelmente. Eu sou o GR16 e falhei miseravelmente. Pupo falhou miseravelmente. Fala galera, aqui é o Rampos, hein? Falhei miseravelmente. Olá, eu sou a deusa Dana e falhei miseravelmente.